Pessoal, aqui em Colinas, na 32ª Vaquejada, descobri esse talento que é a Elenay Vaqueira. Ela é uma repentista e está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Ela vai dar uma canjazinha pra gente aí, pra esse povo conhecer o seu talento. Corrida de boi, andando em carro aluejado, a gente aqui não se intriga, quem te arrependa ainda não bote carro aluejado. Diz pra eles aí o teu Instagram, pra eles te seguirem. Me segue lá, minha gente, por favor, ele vai naqueira a carinha de vocês.